do welcome a mais um nem me viu se me viu me confundiu e hoje como sempre muito especial por isso que é importante mandar para o amigo mandar sempre divulgar o máximo possível e comentar nem me viu se me viu me confundiu só que a gente tá falando também de uma parcela ainda uma parcela tem uma grande parcela que é televisão ainda sim o Brasil do vinho parabéns pelo papo alto astral esse papo mais um vinho a certeza do sextou perfeito abraços Fábio do Brasil do vinho de Porto Alegre valeu Fábio obrigado isso que é legal que o Fábio tá falando cara que é eu acho que é o mais legal do podcast cara o podcast todo mundo que me encontra pede para tirar foto trocar ideia fala cara você faz parte do meu dia a dia porque o podcast ele acaba sendo a companhia da pessoa antes você pegava uma hora de trânsito e porra que saco hoje em dia você coloca um podcast você chegou no seu trampo você ganhou conhecimento você se divertiu e minha mulher pegou essa mania agora de assistir os pode meus podcast quando pega trânsito ela fala cara aí chega no trabalho fala caramba eu queria continuar aquele papo aí na volta ela escuta então assim tem gente lavando louça treinando em academia no fone ouvindo então assim acaba tem muita gente que me encontra e fala assim pô meu marido só vai dormir depois de escutar teu podcast faz parte da vida das pessoas os caras assistem televisão cara eu tava vendo uma pesquisa que a cara posso estar errado sei lá 60% das pessoas assistem na televisão então virou o programa dela na noite na televisão assim que nem antes não em vez de ela assistir um filme uma novela é o programa dela noite eu vi a agenda do Vilela vou querer assistir hoje o podcast então ela tá assistindo na sala com a família ou sozinha como se fosse um programa de televisão entendeu é a programação dela da noite então a gente tá concorrendo sim com a tv aberta diretamente assim mas quando falavam eu me lembro dessa frase a internet vai chegar um momento que vai passar da televisão não tem como tá louco a televisão não passou ainda é não passou mas tá 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 ali né na verdade não sei se vai passar ou se vai misturar eu vou te falar bem real eu não assisto mais eu também não muito aquela coisa de assistir a USBT a Globo não nunca mais tá louco nunca mais a gente acostumou assistir o que a gente quer na hora que a gente quer e televisão você tem que assistir na hora que tá passando entendeu esse que é o problema o on-demand né o lance de você pô quero ver as notícias você vai na 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 internet e vê a notícia na hora você não precisa esperar passar o jornal da Globo para ver por exemplo os patrocinadores por exemplo hoje pagam praticamente a mesma coisa na internet é por isso que eu acho que a tv tá se reventando mandando um monte de gente embora porque cara ela perdeu muito dinheiro esse dinheiro tá indo para a internet também né e o que saia na televisão era o era a lei é né o saiu ali é lei é real era a moda era definida na televisão a notícia que é verdade o que é mentira e hoje em dia não cara hoje em dia tá bem só que a gente tá falando também de uma parcela ainda uma parcela tem uma grande parcela que é televisão ainda sim isso ainda é lugares distantes pessoal tem um pessoal que a gente não pode também basear nossa opinião na gente no nosso círculo é tem muita gente que a televisão é ainda forte para caramba é mesmo eu nem pensava que era assim mas ainda tem que hoje em dia todo mundo tem um telefonezinho eu acho que a televisão aberta ainda é uma coisa absurda é mesmo é o alcance que loucura né mas isso que eu queria te perguntar não sei se tu tem essa essa esse número né por exemplo como tu falou no teu podcast lá com o bolsonaro deu um milhão e oitocentos quanto é que é uma audiência boa na TV quanto é que é eu não sei te dizer quanto é que é hoje em dia eu não sei como tá vinte pontos não deve dar mais quarenta cinquenta tu sabe dos pontos ou não tu conhece cada ponto se puder pesquisar na internet então é só pesquisar na internet é ele pergunta você tá com google aí na frente não não tem que fazer isso não viram não deitado no sofá deitado deitado quantas pessoas são um ponto quantos pontos é um ponto a te deitar sem vergonha cada ponto são vinte são dois milhões e meio um ponto de audiência 500 mil pessoas cara eu acho que eu me passaram hoje que era mais mas vamos ficar com essa informação é agora a gente tá com zero ponto zero 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 mas a vantagem da internet é que a galera não precisa assistir quando tá passando vai ficar lá e assistir a hora que quiser né sim sim é mas negócio da TV diz assim eu não bata louco eu eu já muito dessa informação agora mas eu não sabia eu achava que já não era mais mesmo assim não de relevância cara é eu acho que perdeu a relevância agora de números ainda acho que a TV ainda bate a internet tanto que você vê que as personalidades estouram na internet mas elas viram mesmo nacionais e ídolos nacionais quando ela vão para a TV aberta elas têm que participar da TV aberta para atingir todo mundo senão ela fica numa bolha grande mas ainda não atinge todo mundo quando vai para a TV aberta você fala putz aí essa aí virou uma personalidade que todo mundo conhece um um Big Brother da vida por exemplo não Whindersson Whindersson estourou só que ele ele quando ele vai na atingir na televisão faz participações aí ele atinge todo mundo entendeu e 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